E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pedem muito, que é sobre meu estudo da Bíblia. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, inclusive vocês gostaram bastante, sendo que eu tenho mudado algumas coisas ao longo do tempo e naquela época eu lia mais a Bíblia e hoje eu estou verdadeiramente estudando. Eu estou tentando me aprofundar um pouco mais. E muitas pessoas no Instagram veem meus stories, inclusive se você não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui na Bíblia, veem eu estudando o que é de forma diferente e sempre me perguntam e me pedem para eu fazer vídeo. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tirar todas as dúvidas de vocês. E lembrando que não é uma regra, cada um estuda de uma forma e eu quero mais inspirar vocês e estimularem vocês, incentivarem vocês a estudarem também. Então, se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar o like e compartilhar o vídeo com os amigos. E eu espero que vocês gostem. Bom, meus materiais para estudar a Bíblia. Eu sempre tenho um caderninho. Esse daqui é o que já está, inclusive, até terminando, se eu não me engano. Falta um pouquinho para terminar ele. Bíblia NVT é a que eu mais gosto de consultar. Inclusive, foi ela que eu li toda pela primeira vez. E eu gosto bastante dela para consultar. Comprei essa daqui a pouco tempo, a mensagem. Mas ela é mais como se fosse um comentário mesmo. Uma visão de uma interpretação da Bíblia. E ela é em forma de comentário. Então, o que eu indico? Quem não tem Bíblia e vai comprar? Não compre essa. Já vou explicar porquê. E essa daqui, que é a que eu acho mais fiel, que é a da Almeida. E que eu, com certeza, uso para os meus estudos. Aí, você se pergunta. Por que eu não acho a mensagem uma boa pedida, assim, digamos. Para quem não está em uma Bíblia ainda e quer começar a estudar. Porque pode confundir muito as versões. Se você comparar uma versão, por exemplo, da Almeida com a versão da mensagem. Você vai ver muita diferença. Talvez possa te confundir nas traduções. Você possa entender uma coisa que, na verdade, não significa isso. Então, é um pouco confuso, sabe? Eu leio mais para complementar o que eu estou estudando. Mas não para, de fato, estudar, sabe? Essa Bíblia não é a minha base. Eu não faço anotação nela. Eu só marco o que eu estou achando interessante. E eu acho legal para complementar o meu estudo. Não para ser a minha base. Então, se fosse para eu recomendar alguma Bíblia, eu recomendaria, de começo, essa daqui. É a NVT. Ou a NVT, ou a NVI. Ou a NTLH. São as versões novas, digamos assim. E que eu acho que não foge tanto do padrão. Então, essa é a minha recomendação. E eu também uso um material, que é o comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, eu uso esse livro aqui para estudar. Ele é muito bom, porque tem significado de palavra em grego, em hebraico. E todas essas coisas. Então, é muito legal para você aprofundar. Tem os contextos. Te ajuda bastante. E eu tenho feito os estudos por isso. Por esse livro, por esses comentários. E eu estou estudando o Romano já tem um tempinho. E eu acho bem interessante vocês tentarem também. E eu também uso o app MyBible. É um aplicativo muito, muito, muito bom. Que também tem significado de palavra em grego, em hebraico. Tem alguns comentários. Tem todas as versões de Bíblia que você imaginar. Então, é bem interessante. É 100% gratuito. Sendo que você tem que configurar ele de uma forma que eu não sei explicar muito bem. Foi um amigo meu que me explicou. Então, eu vou deixar o vídeo dele aqui no link da Bíblia. Ou um vídeo no IGTV, no Instagram. E se vocês se interessarem, para baixar também. É muito bom. É melhor do que a YouVersion. Eu achei melhor. Então, eu recomendo muito para vocês. E agora eu vou estudar a Bíblia. E eu vou mostrar direitinho como que eu faço. Todas essas coisas. E acompanhem aí. E agora eu vou estudar a Bíblia. Tô aqui para mostrar para vocês como ficaram as minhas anotações. Deu essa parte e essa parte aqui. Eu estudei um pouquinho de Romanos 5, do 12 ao 21. Com o comentário do Renan diz ali. Não tá focando. Ali. Isso. Ali. E hoje foi mais a introdução. Se você reparar, amanhã eu vou estudar a queda da raça humana em Adão. E aí vai vir dividindo em pontos, em letras, sobre tópicos e tudo direitinho. Aqui foi mais uma introdução da diferença entre Adão e Cristo. Aí foi um pouquinho sobre evolucionismo teísta. Sobre a queda atingir só uma pessoa a todos. E várias outras coisas. Então, foi bem mais uma introdução hoje mesmo. Eu sempre divido por tópicos que eu acho melhor de digerir, de entender. Tanto que ontem eu estudei a certeza da glorificação e a alegria em Deus. Foi pequenininha, só esse pedacinho. E provavelmente, talvez amanhã eu não estude nada assim aprofundado. Eu vou refletir mais nessas coisas aqui. Porque eu acho muito importante. E é isso. Terminando o vídeo desse jeito aqui. Mas, espero que vocês tenham entendido como eu tenho feito. Espero que tenha ajudado, motivado vocês a estudar um pouquinho. E conhecer mais de Deus, sabe? Porque esse é o nosso objetivo. E espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço que se inscrevam no canal. Se você não é inscrito, ativem o sininho. Deixem um like. Comentem aqui embaixo quais vídeos vocês querem. Sobre temas. Coisas mais específicas da Bíblia. E pode deixar aqui. Que eu com certeza vou analisar. Para gravar e trazer aqui para vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.